A gente sai de trás da bomba, não é? Tá falando? Ah, tá, tá, tá Mas mudou também, a gente sai de trás É Ó, tá dando uma rasgada Depois da rasgada a gente vai ligar aqui A gente vai ligar ali, não podemos? Vai que tá bom Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A gente vai ligar ali eu tenho um solto aqui Vá para cá Não, vai para cá Simbora Olha só O que é isso? Não, não é não Isso também Tá, Vídeo Vou ver se você consegue a manicar aí do mundo Vai lá embaixo daquele negócio Vem que ela vai lá Joga o baixo do vento, viu? Fica no vento mesmo Ah, tá aí Vem que de uma parada Vai o que? Vem que de uma parada do pirata do Carilho Que o X-Carry só anda torto Não, ele só anda torto porque não está fora do barro Só que ninguém repara isso e não se fala isso no senhor É um detalhe, né? Ele está andando no barro e saindo fora do barro Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá, vai lá 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 Energía Vai lá Vai lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estava querendo um porta copo, mas para um copo maior, eu não acho nenhum para ele A CIDADE NO BRASIL 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 Ali ó, dá 5 anos, não tá caderno Se você gosta, você gosta de ver, não, o bagulho é a tela Não, eu acho muito mais que um barco, ó, esse aqui não foi melhor É, eu acho que é uma pegada diferente, assim, a gente não tinha isso Eu assumo que essa balança da vela também não é retabou É, eu acho que é um botinha desse barco, né? Ou o aeroporto, assim, o primo tinha, aquele primo tinha, não tinha Mas, assim, um frio, um cabanho, algo forte Aquele negócio que ele atrapa depois o aeroporto, né? É a coisa aqui, ó Caraca, ó, o monitor então é pra isso? Se achando que eu tava vendo Netflix aí É, botar Netflix, pô Mas eu acho que dá, não é o computador É o computador É o rastral, tá? É o rastral, tá? É, tem um rastral, tem um rastral Aqui também é para ir com o ar de vídeo, né? É, com o ar de vídeo, né? Coloca, fica, né? E é lá esse pão É, é o rastral do rastral Que é uma espécie, ó É o rastral, é o rastral Onda, onda Olha, onda Eu só quando a onda, eu tenho que prontar Mas, aí, quando disseram que eu tô encerrado Eu estou aqui, então, feito com o prato Tentando resolver tudo pior Esse palo aqui, aguenta? Esse palo aqui Estou fascinado Esse palo, porra, mano Olha aí, olha Estou fazendo uma revista aqui Estou até olhando o pezinho Estou até olhando o pezinho Estou fazendo uma revista aqui Uma fotinha, uma fotinho Olha aqui, olha aqui Está gravando? Está gravando? Está gravando a costura Esse lugar daqui é camaralho Agora que a gente está entrando no canal É o bocão? Está embaixo Esse é o bocão? É o bocão da barra Boca grande Esse é o bocão da barra Só conta de comprar e não tomar banho Deve ter gastado dinheiro do caralho pra comprar Ah não, o motor tá nesse 50 É, mas isso aí é o batom também Vai durar pra sempre Não, não, vale a pena Cuidado com a manutenção deles Troca de barco Ah, tá É, tem próprio trabalho Você nem precisa pegar um barco Sem voz, não É, o carro tá fazendo um barco de barco também Ele não quer não pegar Não, não Não, não Dezessete minutos, cara O carro tá fazendo um barco que passa no O caralho, também Dezessete minutos Veja, né O que é aqui? Aí no aterro Do lado de cá Olha aqui Aí faltou uma calobão, olha aí, olha a onda de açúcar, né, louco? Não sabia que tinha buraco ali É, né? É, né? Eu já fiz mergulhar na Ilha Cumprida, que faz parte das cagadas, né? Isso A Ilha Cagada Há um pedido que eles passam por aqui Acabamos lá, a Ilha Redonda E aqui, a festa da Roia, é a Ilha Raza Então, a gente tem um farol, que é o primeiro... É, o primeiro ponto que você vê que é um ponto do oceano É a primeira marcação aqui de Andrade E aquele farol lá, não é um farol Tem outros farol aqui? Tem, tem que ver Aquele voltado, a gente trabalhou em Canavara, é quem? É aquele farol? Então, antigamente, ele iluminava o continente Há um pedido que não via mais Isso é o vídeo que não vai via mais Pega, 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 pega Não é? É, fica girando Não, não... Não, mas... A luz dele, você vem com a pacabana a mais É? É, e... É, e... É, tem que ver... Alô? Vamos lá Não dá para deixar a vela nele, né? Não dá para deixar a vela nele, né? Ah, mas aí o tempo não estraga, né? É, tem uma capa que... Ah... Não é uma capa que você bota em ti O negócio vai ficar nesse pau aí É, tem uma até que você enrola a vela É, tem uma capa que vai ter um trabalho Uma vara, um carro que bateu, um homem Trabalhar mais, trabalhar menos É, velho, velho É, velho, velho É, velho, velho É, velho É, velho É, velho É, velho É, velho É, tem uma mancha da caftainia Cinza ou colaleneu a preta É, velho É, bandier É, velho É, velho É? Comente de baixo Só para você parar Nem conversar Só porque é cuidado do que pode acontecer na vela da carreira E aí Olha o meu pé, hein? Vou dar um pulo na cabine Vamos ver esse café Pega um pouquinho pra ficar ali Eu acho que não quer ficar mais cedo, então tem que beber daqui pra cá Ah, risco, sabe uma cerveja pra mim, tá bom? Hã? Dá uma cerveja pra mim Olha aqui, você vai ficar mais cedo, você pode por cima igual a espalhada A sensação aparente de velocidade é muito barulha Mas a velocidade é só um lá mais baixo, está 4.8 e 5.8 Estava 5.8 e 6 Tem que jogar para trás É, teria que ser de fora, para fora Para fora É, esse tipo de barco assim é melhor para fora Para fora Uma corrida está em umaặ A maior corrida está em uma alta A maior corrida está em uma navela Aqui, uma vez a gente foi na navela Mas a gente saiu o barco ali É, que é essa A maior corrida está em um lugar Tivem dô, em um lugar A maior corrida está em um lugar E a maior corrida está em um lugar A maior corrida está em um lugar Agora, a gente teve um lugar Não, eu vou também adorar ficar Descer essa obra, é comigo com ela Desculpa, tá vendo? Desculpa 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 O barco é a perna mais que ela Ela é o tempo todo que ele trata Tem que dar uma ponta ótima É isso, e você nunca vai estar nela por mais de um instante Então, é uma hora muito grande, tem a maré e o suficiente E o chubadão do grande maré? Pode derrubar mais um pouquinho, tem que tomar descido um pouco ali Mas bota tudo na onda aqui O ar é assim também O ar é assim também Você fica ajeitando tudo O ar é assim também O ar é assim também Tem que a gente pegar dentro da terra Tem que pegar dentro da terra É muito ruim É muito ruim Eu tenho de luz Eu tenho duas lá dentro Ou duas lá no clube, né? Agora é Red Bulls, Coca-Cola, arroz Olha, tem amendoim, rancol churrasco, rancol churrasco, rancol churrasco e cebola Rancol churrasco, rancol churrasco, rancol churrasco Rancol churrasco, rancol churrasco Não começa a ver do nada E aí a dor, maluca, aí perto Eu tô com mais de comarcado pra tirar 5 Tem valor no lugar, né? Vê se do lado dela tem mais Deu tomar porque é meio cedo Vai tomar pra ver o caralho Faz o que tu dão já, ele tem que estar aqui do lado, viu? É, mas... É onda, a onda faz o vento aparente Que era o resultado Entendeu? Agora a refresca poderia ter passado aqui em voada Por isso que é sempre abaixada Vou levantar, a criança tá todo mundo escondido Vai, rapidinho É, eu tava com a boca chorada também É, eu tava com a boca chorada também De dinga, né? Basta o tempo e é mais desse tempo Umitado, né? Eu acho que não, que eu vou deite por causa do aparelho Não, não vou deite por causa do aparelho Não, não vou deite por causa do aparelho Não, não vou deite por causa do aparelho É, olha aqui Como é que a gente vai de uma coça? Vai no gargalo? Vai no gargalo, né? Cara, tem... Eu gosto, eu não sei que vai de uma coça Não, tem que ir no gargalo Não, vai de um gargalo ainda É, manda vir aí Pra ir pro peito Não,não do patoa Agora vai fazer었습니다 É, aí ele tropeça com a lata na boca Não, bom Faz o botheyrick até na beiradinha É sensacional Eu aprendi com um milímetro de energia Os pontos ruins, tem que ser casas De exemplo É, ainda que, ah Só pra pi condado O pau não tem aí, todo mundo tem uma mudança pra entender Não que ele vai ter muita coisa, mas claro É, o cara gastou alguns pontos em streetwise A minha aqui não tem mais E a caixa? O gafão é que ele está a atingir Por isso que isso é o cã águia O que é que ele está a atingir? Os alunos vão acalmar Não foi em seu lugar O que ele está a atingir? Mas o que ele está a atingir? É o que ele está a atingir? Até porque nem você está muito afim de ir, né? Se der mole, o teu fica Se botar uma filha errada, ele se demarca o médico Eu só não falo o tempo de marcar porque é profissional Fala que você tem que levar a bola do jiu-jitsu Agora que você cai do trabalho meu, vai dar pra dentro O prêmio é editário, com uma ideia do valor da mãe Vai lá no canal, tem que ficar Mais uma, mais uma Segunda-feira no mar, já pode ver que você pede em todo mundo que está ali, que ele tem alguma merda É alguma merda isso Pode investigar, mas é que o velho lá que está com três gostosas Eu estou desempregado O velho lá com três gostosona todo no carro Eu estou desempregado O velho lá com dois gostosona todo no seu lado É uma olhada, mas é uma olhada É uma olhada, mas é uma olhada Mas é uma olhada, mas é uma olhada Então, se eu for um olhada maior, eu apoio Cuidado com a cabeça aí, meu irmão Então eu não vou começar Ok Vamos ver Vai vai vir pra cá pro lado Não, não, pode sair Vai é recomendável que você venha pra cá Vai dar pra cá pro lado Vai dar pra ver Não dá pra gerar Vamos ver A CIDADE NO BRASIL 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 É, o problema é que ele fica na praia, mas ele fica na cidade Não é um pouco, tava na dúvida que já é caralho Já dava ali pro... Já dava ali pro... 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 Até chegar lá eu vou estar sofrendo Primeiro eu vim lá pra lá Vai aonde? Aí dentro mesmo Dentro? Dentro Pro... 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 . . . Eu vou ter um pensamento que a gente pode colocar aqui É Casulo, tira sua pré, cuidado Vim, é que a gente está parada, hein? Vamos passar pela poupa aí A gente está muito devagar Aí, tá bom, Zé Tem razão, o rebotador passou a gente O cabo não está tensionado. Vou baixar a mesa, baixar de novo e entrar com o motor. É, isso aqui não é metrô não, está sujeito a um monte de coisa. Levanta ali, até no metrô atrasa. Agora caça e trava, por favor. Está bom? Está bom. Está bem. Está bem. A gente bota a gente no espelho não. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Não, do lado, do lado, não acorda. Não, não. Não, não é de fora. É só ir lá fora agora. Não pode deixar de gasolina. Não, guarda, guarda. Não precisa mostrar para o YouTube o teu mijo, Lobão. Porra, mas vai chegar lá fora. Olha essa merda aí lá na tampa. Vamos chegar lá e a gente olha fora. Tá, beleza. O cara é exibindo. O cara é exibindo. O cara é... Não, achei que foi jogar fora aqui mesmo. Não tem caralho que joga na privada e dois caras. Não tem caralho, mas vai chegar embora. Não tem caralho. 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 No veículo. Não tem caralho. Estado de carro de rua. Um helado. E depois vocês terem 맞ados por suas cabeças. A casa. Obrigado. 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 Everybody fall down. The seat is there. É pra mim que você tá comendo nada É, aí você tá segura também Aqui ou aí, pela frente Relaxa, relaxa E a onda não tá de bola Eu tô com muito de água Não, ele tá que devolvendo A onda não tá E aí 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 . 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 Vamos lá. 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 . Vamos lá. 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 Vamos lá.